O Comando Conjunto Planalto, que atua no apoio à população no Distrito Federal, na região do Triângulo Mineiro e nos estados de Goiás e Tocantins, ajuda a preservar vidas em várias frentes. Já foram 142 campanhas de doação de sangue, com quase 1.500 doadores, 620 cestas básicas e kits de higiene distribuídos para famílias de baixa renda, 420 toneladas de cargas transportadas em apoio a órgãos de saúde e segurança pública, 52 mil máscaras produzidas para a proteção das tropas entregadas no combate ao novo coronavírus, descontaminação de 311 espaços públicos, além de 11 aeronaves utilizadas no transporte de pacientes. E agora, o Comando Conjunto Planalto trabalha diretamente no processo de imunização, um reforço que traz nova esperança. E peço a Deus muita força, que vocês continuem com esse grande amor que vocês têm, essa dedicação maravilhosa que vocês têm a todos, e vocês possam continuar nessa missão, porque é muito bonita. A missão de vocês é linda.